A verdade mal chamada Por puro trote azarou cada um de nós E assim a sorte deu entrada E quando entrou foi só pra fazer virar pão O almoço esfria na cozinha Pia pinga e a folha de pagamento É o ponto alto do teu dia É um canaco cheio e um pastel de vento E quando cê chora é pra poder pensar E quando cê dorme é pra poder sentir E quando cê come é pra poder andar E quando cê pisca é pra poder fugir Chorou demais, sentiu a dor Pensou demais, comeu a dor Dormia demais, pisco a dor Não olhou demais, cuspiu a dor E a cidade perfumada O puro golpe apagou a canção de amor E a construção romantizada Jogou que volta o abismo é com este momento E quando cê ouve é pra poder falar E quando cê fala é pra poder medir E quando cê mente é pra poder passar E quando cê passa não tem pra onde ir E quando cê muda é pra se arriscar E quando cê arrisca já tenta até ir E quando a risada já cansou de dar E quando a felicidade não resistir E quando cê chora é pra poder pensar E quando cê dorme é pra poder sentir E quando cê corre é pra poder andar E quando cê pisca é pra poder fugir E quando cê ouve é pra poder falar E quando cê fala é pra poder medir E quando cê mente é pra poder passar E quando isso passa não tem pra onde ir E quando cê muda é pra se arriscar E quando cê arriscar já tenta até ir E quando cê arriscar já tenta até ir E quando a risada já cansou de dar E quando a felicidade não resistir E quando cê chora é pra poder pensar E quando cê dorme é pra poder sentir E quando cê dorme é pra poder fugir E quando cê dorme é pra poder fugir E quando cê pisca é pra poder fugir Poder fugir daqui e dali Poder fugir daqui e dali Poder fugir Poder fugir daqui e dali Poder fugir daqui e dali E quando cê dorme é pra poder 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 Cuspindo demais, cuspindo Cuspindo demais, cuspindo Cuspindo demais, cuspindo Chegou demais, sentindo Cuspindo demais, cuspindo Cuspindo demais, cuspindo Cuspindo demais, cuspindo Obrigado.